Primeira posição que eu vou passar é uma guilhotina quando o meu adversário chega na posição de leg drag Então, meu adversário chegou na posição de leg drag, eu não posso deixar ele colocar as minhas costas no chão Se ele colocar as minhas costas no chão, ele vai conseguir fazer a passagem de guarda Então, primeiro eu vou fazer um escudo com o meu antebraço, segurando no ombro dele e abrindo o meu cotovelo Aqui quando ele se aproxima de mim, fica desconfortável para ele Com a outra mão, eu faço um apoio para as minhas costas não irem para o chão Aqui ele vai segurar, vai me abraçar aqui e vai tentar me pressionar colocando minhas costas no chão Aqui eu vou soltar e eu vou dar uma cotovelada na cabeça dele para ele perder a postura Então, eu dou a cotovelada e eu laço a cabeça, fazendo uma pegada de copinho Fiz a pegada de copinho, eu vou apoiar minha mão no chão, vou fugir o quadril para o outro lado, vou passar minha perna por cima Passei minha perna por cima, eu fecho a pegada da guilhotina e faço a pressão para pegar Beleza? Tudo de um outro ângulo para focar um pouco mais na pegada da guilhotina Então, ele chegou na posição de leg drag, eu faço o escudo O outro antebraço bem apoiado no chão para não colocar minhas costas Ele fez a pressão e abraçou minhas... Abraçou as duas mãos Abraçou aqui, eu estou evitando escorrendo do acotovelado Bem acotovelada, eu faço a pegada do copinho no queixo Essa pegada é a mais importante porque vai me dar controle Fiz essa pegada, estou apoiando a mão no chão, vou fugir o meu quadril Fugir o meu quadril Assim que eu fugi o quadril, minha outra mão vem, fecho a guilhotina Passo a perna por cima Agora um erro que muitas pessoas cometem nessa posição É de querer pegar a guilhotina puxando a cabeça Não é esse o jeito Eu vou aproximar o meu ombro do quadril Me fechando Então joga a cabeça dele para dentro, torcendo ele Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo Dá uma força para o canal Clica no joinha, dá um like aí Se inscreve no canal e até a próxima Valeu pessoal